Beleza turma, professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula de sistemas digitais e hoje falaremos sobre os códigos. E aí, você sabe o que é um código e quais os principais tipos? Pois bem, fique comigo até o final desta aula, mas antes se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a lousa. Códigos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de aprender sobre códigos e conhecer aplicações para os códigos. Existem vários códigos dentro do campo da eletrônica digital, existindo situações em que a utilização de um é vantajosa em relação a outro. Trago para vocês aqui os exemplos de código BCD8421, complemento de dois, código gray. A gama de códigos é extensa, então nos deteremos a esses três, iniciando pelo código BCD8421 ou BCD, Binary Code, decimal. É o decimal codificado em binário, é um dos mais comuns nos sistemas digitais. Um ponto importante, BCD não é sistema de numeração, isso aqui a gente comprova daqui um pouquinho mais para frente. Ele é composto de quatro bits, tendo cada bit um peso equivalente ao sistema numérico binário. E como aplicações eu trago aqui, é empregado em cálculos numéricos, mais para frente estudaremos a soma e a subtração binária. Então utilizaremos o BCD e na exibição de números decimais. Então aqui cabe o uso do display de sete segmentos e de um decodificador. Então o decodificador recebe quatro bits BCD e exibe números decimais em sete segmentos. A gente tem a representação em quatro bits, para poder os decimais de zero a nove serem atendidos, mas do dez ao quinze não é feito nenhuma utilização deles. Então para isso, o zero é representado por quatro zeros, o um é representado pelo bit um na posição menos significativa, aqui da direita. O dois decimal é representado pelo bit um na posição dois. O decimal três por dois bits, aqui na posição dois e um. Então dois mais um dá o três decimal. O quatro é representado pelo bit na posição quatro. O cinco decimal é representado pelo bit na posição quatro e outro na posição um. Quatro mais um, cinco. Seis é representado pelo bit na posição quatro e outro na posição dois. Quatro mais dois, seis. Decimal sete, três bits. Quatro, dois, um, somados dá sete. Oito decimal, bit oito. E nove decimal, bit oito, mais o bit na posição um, totalizando nove. Então, essa é a conversão direta de decimal para BCD. E como é que ele é empregado? Veremos aqui no exemplo. Converto o número 874, 874 para BCD. Cada dígito decimal é representado por quatro bits. Cada grupo de quatro bits não pode ser superior a nove. Então escrevemos os decimais oito, sete e quatro. E para cada decimal vamos na tabelinha e convertemos. Então quem é o oito? Um, zero, zero, zero. Quem é o sete? Zero, um, um, um. Quem é o quatro? Zero, um, zero, zero. Aí a gente chama isso de BCD. Não confundir com binário. Sistema binário. Outro exemplo. Nove, quatro, três. Em decimal. Aí eu vou na tabelinha. Quem é o nove? Um, zero, zero, um. O quatro, zero, um, zero, zero. O três, zero, zero, um, um em BCD. E o contrário. Se eu tiver um número BCD e quiser transformar em decimal. Primeiro passo. Separar em grupos com quatro bits. Então, e vou na tabela. Quem é o zero? Um, 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 zero. É o seis. Um, zero, zero, zero. É o oito. O zero, zero, um, um. É o três. Um, zero, zero, um. É o nove. BCD decimal. Conversão direto por tabela. E aqui a diferenciação. Então temos que ter em mente que BCD não é sistema numérico. Aí aqui eu trago a comparação entre BCD e binário puro. O binário puro, a gente faz aquela divisão sucessiva por dois e apanha os restos voltando. Então o 137 em binário é um, zero, 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 um. Zero, zero, um na base dois. Como é que eu comprovo isso? A gente pode fazer a operação inversa porque a divisão é demorada. Então aqui esse um nessa posição vale um, dois, quatro. Aqui vale oito. Dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito. Cento e vinte e oito mais oito. Cento e trinta e seis. Cento e trinta e seis mais um. Cento e trinta e sete. Então esse aqui de fato é binário. Aqui embaixo é BCD. Eu fui na tabela e converti o um em zero, 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 um. O três, zero, zero, um, um. O sete, zero, um, um, um. Para chegar em BCD. Vamos para o código complemento de dois. Código binário para representação de valores negativos. E tem como aplicação facilitar a subtração de números binários. Então eu não vou me deter a fazer a subtração agora. Mas já saibam que vai utilizar na aula de soma e subtração valores binários. E para a subtração o código complemento de dois. E do que se trata esse código? Se trata em transformar números em valores positivos ou negativos. Como é a representação de números binários positivos? É com o bit zero na frente. Mais o número em binário. Então trago aqui como exemplo. O zero, 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 um é o um positivo. Zero, um, zero, zero é o mais quatro. Aí zero, um, um, um é o mais sete. E como fazemos o número negativo? Vamos seguir aqui o passo a passo. Inverter todos os bits do número e depois somar um. Ao inverter todos os bits eu construo o complemento de um. No momento que eu somo mais um, aí sim eu chego no complemento de dois. Então aqui só vai ter um exemplo. Porque a gente vai se deter melhor quando for estudar os circuitos aritméticos. Combinacionais aritméticos. Eu chego aqui com o zero, um, zero, zero. Quem é? É o mais quatro. Vamos inverter cada bit. Então esse primeiro zero aqui. Olha para cá. Acompanha a bolinha do mouse. O zero invertendo virou um. O um virou zero. Esse terceiro aqui que é o zero vai virar esse um daqui. E o quarto zero aqui vai virar outro um. Então eu inverti bit a bit o valor. Quem é um vira zero. Quem é zero vira um. Próximo passo. Somando um. Tem-se. Aí um, zero, um, um, mais um. Dá quanto? Então é uma soma que a gente vai só aprender lá na frente. Mas onde dá. Onde tiver um mais um dá zero e vai um. Então aqui apareceu esse zero. O vai um ficou em cima desse umzinho aqui onde eu estou passando o mouse. Então ficou um mais um dá esse segundo zero. Zero vai um em cima desse zero aqui da esquerda. Aqui onde eu estou. Então zero mais um deu esse um aqui. E aqui um mais zero dá um. Então ficou esse umzinho aqui na frente representando o sinal negativo agora. Então é um, um, zero, zero. Que é o resultado final aqui. Equivale a menos quatro. Desse procedimento podemos construir a seguinte tabela. Temos o binário de zero até um, 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 que é o 15f hexadecimal, que também é o 15 decimal. De zero a 15 construímos essa tabela. Então do zero. Onde tem zero no mais significativo é positivo. Foi de zero até sete. Onde tem um, que foi a metade inferior da tabela, nós construímos os valores negativos. E a aplicação na subtração será visto mais à frente. Chegamos no terceiro código desta aula, o código gray. Código binário inventado por Frank Gray. Tem como característica o fato de apenas um bit variar na mudança de um número para o próximo. Tem por objetivo minimizar a probabilidade de erros. E como aplicações temos em sistemas de controle de posição de eixos rotativos em máquinas. Então isso aqui a gente verá no finalzinho. Trata-se do encoder. E minimização e até correção de erros na transmissão digital. Aí eu não tenho detalhes sobre essa aplicação. Ficaremos na do encoder. Construção do código. Então a gente pode utilizar esse esqueminha aqui gráfico para a construção do código gray. Quem for B2, quem for mais significativo, vira automaticamente o G2. Então aqui a gente pode chegar aqui, nessas primeiras quatro linhas. O G2 é 0, 0, 0 e 0. E aqui nessas outras quatro, 1, 1, 1 e 1. E como vou construir os demais algarismos, o G1 e o G0? Comparando 2 a 2. Então se forem diferentes eu vou escrever 1, se forem iguais eu vou escrever 0. Então aqui eu vou comparar 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0. Segunda linha 0 com 0 dá 0, 0 com 1 é diferente, dá 1. Agora 0 com 0, desculpa, terceira linha 0 com 1 dá 1, 1 com 0 é diferente, dá 1. Próximo 0 com 1 é diferente, dá 1, 1 com 1 é igual, dá 0. Na sequência aqui embaixo. 1 com 0 é diferente, dá 1, 0 com 0 é igual, dá 0. 1 com 0 é diferente, dá 1, 0 com 1 é diferente, dá 1. 1 com 1 é igual, dá 0. 1 com 0 é diferente, dá 1. Aqui 1 com 1 é igual, dá 0. 1 com 1 é igual, dá 0. O que ele quer dizer com mudança de 1 bit para o próximo? Aqui acompanha na tela, todos são 0. Para essa próxima linha só mudou esse bitzinho aqui. Para o próximo mudou só aqui no meio. Para o próximo só mudou aqui no G0. Desse para esse daqui mudou só o G2. O próximo só mudou aqui no G0. Na sequência, só mudou aqui no G1, no meio. E aqui só mudou no G0. Então é isso que ele quer dizer com mudar de um para o outro apenas 1 bit. Aqui do lado, só para a gente comparar se foi construído corretamente. Confere, ó. A cada linha estando ok. Vamos ver a aplicação, como é que seria no encoder. Então aqui na esquerda trago esse disco aqui com os vazados. A gente pode padronizar do jeito que preferir. Então o branco pode ser vazado ou pode ser fechado. Enquanto que o amarelo pode ser vazado ou fechado. Como é que é feito isso? Eu tenho 3 sensores, 3 lasers ou 3 feixes de luz de um lado do disco. E do outro, eu tenho 3 sensores que recebem luz. Então quando, por exemplo, os 3 sensores forem interceptados por essa parte aqui do disco, vai passar luz. Então ele vai interpretar como 0, 0, 0. Aí o próximo vai chegar aqui, vai passar luz nos dois primeiros e não vai passar no terceiro. Então ele vai interpretar que é 0, 0, 1. Depois, 0, 1 e 1. Então eu posso fazer a convenção do branco ser vazado, passa a luz, é 0. O amarelo é vedado, a luz não passa, é 1. E assim o sistema tem como saber se o eixo está nessa posição ou nessa, em qualquer uma dessas oito possibilidades. Existe só esse encoder com oito possibilidades? Não, tem com 16, com 32. O seu sistema e a sua necessidade de precisão é quem vai determinar a quantidade de linhas aqui da tabela. Então aqui eu trouxe para facilitar só com 3, mas tem com 4 bits, com 16, 32, ficando a critério da sua aplicação. E aqui só para comparar a sequência que em decimal o binário ocorre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto que no código gray a gente muda essa sequência, 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4. Para a gente fechar esta aula de códigos. Nesta aula você aprendeu sobre códigos e conheceu as aplicações para 3 códigos selecionados aqui para a videoaula. Se ficou com alguma dúvida mandem por e-mail, está aqui meu contato e vamos finalizar a videoaula. Show de bola, turma, professor Gustavo Lima, finalizando mais essa videoaula de sistemas digitais, hoje com códigos e suas aplicações. Se ficou com alguma dúvida, comenta no mural do Google Sala de Aula ou manda por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço. Tchau. Tchau.